Cara, eu tô invadindo aqui com tudo, mano Lá, caralho, mano, de novo, véi De novo, mano Que lindo Fala, pessoal, pirulito na área com mais gameplay E nessa gameplay eu vou jogar uma partidinha de Snipe Algumas pessoas me pediram, né Umas dicas de como jogar de Shitek E... mas o nome do vídeo não vai ser como jogar de Shitek Ou dicas para Snipe Vai ser... Vai ser um título na humildade, é Partidinha da porra, mano E bora aqui Esse aqui tá até bem fácil, mano Os caras tão... Ah, munição, porra Os caras tão atinando parado Então vou matar pra cara essa aqui Caralho, mano Primeira partida do dia é foda, viu E bora lá, mano Primeiramente os lugares que eu mais mato é aqui em cima Que eu marco aqui E também eu marco aqui E também eu posso marcar o meio Nossa, mano Linda, moleque Caralho, velho Mano Mano do céu, velho Ah, não, mano Quando eu menos espero ver o PC Shot, velho Eu não sabia que ia dar, na moral Mas bora continuar aqui Aqui o vídeo Aqui eu posso marcar aqui, ó Muita gente aparece ali E aqui Eu também subo aqui, ó Eu posso marcar aqui Ali Se alguém tiver ali E ali embaixo Aqui eu mato bastante gente E também eu posso marcar aqui, velho Também, ó Por isso que eu sempre gosto de ficar aqui E bora que bora, mano Ó Tem cara ali Só esperar, maluco Uma hora vai aparecer os caras Tem negra entrando na nossa base aí, mano Não deixa não, galera Ah, não, mano Não acredito que todo mundo vai morrer pra esse cara na faca, não E bora Olha lá que filha da putagem, mano Olha que filha da putagem Isso é sacanagem, ó Vou te pegar, o Zerweller Me dá com ver, time Que eu vou matar esse vagabundo aqui, ó Valeu que eu te matava, velho Ó Cai, mano Ah Vai matar a faca não, parceiro O bagulho é doido Olha os caras Olha os 120, ele morre, 120 Filha da puta E vamos que vamos, mano Vou matar pra caralho, gente Tô sentindo Parece que hoje é o dia das balosidades Depois que eu der aquele PC shot, mano Tô Tô até sem dúvida Ó o cara ali, ó Ó o outro ali, ó Ah, mano Acabou um missão nas melhores horas, velho Mas só descendo A gente tá 8 barra 3 Quero fazer um frag decente hoje Aqui Na frente de vocês O meu time tá tomando uma chibatada E nós ainda tá ganhando, né Ó lá E bora de novo pra esse ponto aqui Que é o ponto onde eu mato bastante gente E depois eu vou mostrar outros pontos É... Principalmente pra... Principalmente pra Snipe Rush Que eu gostei de rushar Tipo, eu sou meio que equilibrado Eu sou meio que conservado E rusho Tipo, eu faço os dois, mano Ó lá, mano Não teca não, shaytech Por favor Ó lá aí O cara vai lá e mata o meu kill Cadê? Ó lá, o cara entrou lá, mano O cara tá bem aqui, velho Só que eu tenho que ficar de olho ali também, ó Aparece, meu jovem Ó lá Matei O cara tá falando aqui comigo, mano Que que ele tá falando Ó lá Não, mano Eu não vou não Foi mal os caras Bora que vou jogar aqui mesmo na moral Ó lá, mano Esse cara tá de filhotagem hoje, hein Não, mano Como é que eu... Ah, véi A missão acaba bem na hora certa, mano Não faz isso não Os caras tão rushando aqui Meu tipo, parece que não tá conseguindo segurar, mano Deixa eu ver aqui Baixar mais um pouquinho aqui Tá bom Tá bom Depois eu aumento mais na hora da edição Caso, eu pensei Ah não, mano Teca não Porra, Sheetec Teca não, caralho Cara, essa Sheetec tá de filha da putagem hoje, hein Será que rola um trink shot aqui, mano? Acho que não, hein Cara, eu tô invadindo aqui com tudo, mano Ah, caralho, mano De novo, véi De novo, mano Que linda, véi E ainda foi cagado Porque eu nem vi o cara lá de trás Caraca, mano Que linda, véi Que linda, maluco Ah, véi O filho da putevinha foi na faca, mano Mas outro que me matou Então de boa Mas que linda Que linda Pessoal, acho que eu não vou gravar a partida inteira aqui Mas eu vou gravar um bom tripinho aí Pra vocês quase saem outro, hein Tô esperando outro, maluco Ah, mano Aí é foda, né, véi Tem que marcar dois lugares Ó, os filha da putevinha no faca, mano É disso que eu não gosto, véi Fico chateado com isso Mas foda-se, mano Depois daquele piss, véi Depois daquele piss Pode me matar à vontade, mano Caralho, véi Que linda, véi Ó o macro aqui, mano Cara, eu nem desfaço a macro Aparece, chefe Esse cara só aparece quando eu tiro a mira aqui, véi Não, morreu Deve ter nega aqui, véi Divido nada que tem Ó lá, falei? 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 Ah, mano Tá fora essa partidinha, véi Partida da porra Caralho, mano Eu não sei qual dos dois Esse piss shot vai ser o início do vídeo, mano Porque foi muito lindo os dois, véi Não vem faca não, parceiro Não vem faca não Cadê os caras, véi? Ah, mano Não pare de trecar, chefe Que porra Tu já me tirou um piss assim, véi Tá foda, viu? O sentimento está roxando por baixo Morreu Ah, mano O cara estava bem ali, véi Caraca, mano Depois daqueles Dois piss shots que eu dei, mano Eu fiquei até fraco, mano Consigo nem coisar o mouse direito Ah, que porra é essa? Sai, Madeirão Ah, vou jogar de Madeirão Só pra zoar mesmo Madeirão é bom, maluco Madeirão é de quem pode Tá ligado? Caraca, mano Madeirão é horrível, véi Como existe esse Dragon 9, véi Porra Esse aqui é Madeirão, viu, pessoal Ó, bora rushar com ele Apesar de que eu não vou matar quase ninguém, né Mas de boa Ah, mano Não acerta, véi Madeirão é horrível Ih, bom Só vou gravar 9 minutos de vídeo Mesmo falta 30 segundos por aí Bora lá, mano Vai matar a facanha Mas ninguém não Ó lá os caras Aqui, ó Os caras já sabem Com certeza Eles vão querer vir aqui, ó Ó, os caras estão vindo faca Se o cara ver o faca Eu tive que ir correndo, né, mano Porque é foda E é isso aí, pessoal Se vocês curtiram o vídeo Dá like aí Se inscreve no canal Que não é inscrito É Apesar de que eu mereço, né Depois daqueles Dez pra esse shot E tamo aí Ó Ah Pensei que ia sair outro E tamo aí, pessoal Fique com Deus aí Um abraço forte aí Último lance aqui Com a Sheetexona Último lance Ó Ó Ó Ó Ó Ó Bora Quero mais um piece, hein Ó Ó Ah Sai faca, Madruga Sai, tio Sai, tio Sai, tio Ó, mano Não vai vir faca, velho Vem faca não, cara Eu já tô chateado com vocês, viu Ó lá, mano Linda, velho Quatro kills Quatro kills Bora mais Bora mais Quero ver mais sangue Quase um piece, velho O cara tava No 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 Esqueci o nome Mas é isso aí, pessoal Fique com Deus aí Um abraço forte Falou E até a próxima Tchau Tchau Tchau